Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Casa da Mãe Aparecida, Santuário Nacional, Capela de São José. Você que está presente aqui na Capela de São José, você que nos acompanha através dos meios de comunicação do Santuário Nacional, o Portal A12, através do Aparecida ao vivo. Boa noite a todos. Damos início à Santa Missa das 18 horas. Jesus olha para o paralítico, que estava numa situação desesperadora. Coloca-o de pé e faz voltar para junto dos seus. Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. A gratuidade do amor libertador de Cristo não agradou as autoridades religiosas de seu tempo. Para o Cristo, a vida e a liberdade estão em primeiro lugar. Muitos antes de ritos, formas e normas. Ele é o Senhor da vida. Será que não nos preocupamos demais com esses ritos e nos esquecemos da vida e da caridade? Irmãos e irmãs, vamos ficar de pé para juntos acolhermos a processão de entrada com os nossos leitores e o presidente da celebração, prefeito de igreja, missionário redentorista, Padre Diego Antônio. Cantando o número 7 do nosso folheto. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador E se efetua e a profecia nasceu do mundo redentor Orvalhai, lado alto aos céus e as nuvens chovam o justo Orvalhai, lado alto aos céus e as nuvens chovam o justo Naquele dia prometido, antiga fé de nossos pais Dia em que o mal será banido O dia em que o mal será banido Mudando em risos nossos rais Orvalhai, lado alto aos céus e as nuvens chovam o justo Orvalhai, lado alto aos céus e as nuvens chovam o justo O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos infundir, Senhor Nós os rogamos a vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Vamos dar uma bonita salva de palmas A nossa Mãe querida Um bom início de noite a todos vocês Queridos irmãos e irmãs Presentes aqui no Santuário Na Capela de São José Saudamos também com alegria Você que agora reza conosco Através dos meios de comunicação Estamos reunidos Ao redor do altar Para celebrar a nossa fé Rezamos esta Eucaristia Por todas as intenções Que trazemos no nosso coração Também por aquelas que foram deixadas Aqui no Santuário Pelos devotos de Nossa Senhora Rezamos pelo jubileu de 30 anos De sacerdócio De Dom Jeremias Antônio de Jesus Bispo emérito de Guanhães, Minas Gerais Agradecemos a Deus Pela ordenação sacerdotal Do Padre Sérgio Reis dos Santos E pelo aniversário da Senhora Irene Com Nossa Senhora A Mãe de Jesus Com São José Celebremos a nossa fé Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça e a paz Daquele que é Que era E que vem Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Em nome de Jesus Cristo O justo Que intercede por nós E nos reconcilia com o Pai Abramos o nosso espírito Ao arrependimento Para sermos dignos De nos aproximar da sua mesa Senhor Que viestes ao mundo Para nos salvar Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Que continuamente nos visitais Com a graça do vosso Espírito Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que vireis um dia Para julgar as nossas obras Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Chegue a vossa presença Senhor A nossa oração suplicante E possamos E possamos celebrar de coração O grande mistério da encarnação Do vosso Filho Ele que é Deus E convosco Vive reina na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Os séculos Amém Leitura do livro Do profeta Isaías Alegre-se Alegre-se a terra Que era deserta E intransitável Exulte a solidão E floresça Como um lírio Germine e exulte De alegrias E louvores Foi-lhe dada A glória do Líbano O esplendor Do Carmelo E de Saron Seus habitantes Verão a glória Do Senhor A majestade Do nosso Deus Fortalecei As mãos Enfraquecidas E firmai Os joelhos Debilitados Dizei As pessoas Deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a vingança Que vem É a recompensa De Deus É Ele Que vem Para vos salvar Então Se abrirão Os olhos Dos cegos E se Descerrarão Os ouvidos Dos surdos O coxo Saltará Como um servo E se desatará A língua Dos mudos Assim como Brotarão Águas No deserto E jorrarão Torrentes No ermo A terra Árida Se transformará Em lago E a região Sedenta Em fontes D'água Nas cavernas Onde viviam Dragões Crescerá O caniço E o junco Ali Haverá Uma vereda E um caminho O caminho Se chamará Estrada Santa Por ela Não passará O impuro Mas será Uma estrada Reta Em que Até os débeis Não se perderão Ali não existem Leões Não andam Por elas Animais Depredadores Nem mesmo Aparecem lá Os que forem Libertados Poderão Percorrê-la E os que o Senhor Salvou Voltarão Para casa Eles virão A Sião Cantando louvores Com infinita Alegria Brilhando Em seus rostos Cheio de gozo E contentamento Não mais Conhecerão A dor E o pranto Palavra Do Senhor Graças a Deus Eis que vem O nosso Deus Ele vem Para salvar Eis que vem O nosso Deus Ele vem Para salvar Quero ouvir O que o Senhor Irá falar É a paz Que Ele vai Anunciar A paz Para o seu povo E seus amigos Para os que Voltam Ao Senhor O seu coração Está perto A salvação Do que os temem E a glória Habitará Em nossa terra Eis que vem O nosso Deus Ele vem Para salvar A verdade E o amor Se encontrarão A justiça E a paz Se abraçarão Da terra Brotará A fidelidade E a justiça Olhará Dos altos céus Eis que vem O nosso Deus Ele vem Para salvar O Senhor Nos dará Tudo o que é bom E a nossa terra Nos dará Suas colheitas A justiça Andará Na sua frente E a salvação A de seguir Os passos Seus Eis que vem O nosso Deus Ele vem Para salvar Aleluia 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 Eis que o Rei Há de vir Senhor Da terra Ele mesmo De nós Afastará O jugo Do nosso Cativeiro Aleluia 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 O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória A vós Senhor Um dia Jesus Estava Ensinando A sua Volta Estavam sentados Fariseus E doutores Da lei Vindos De todas As aldeias E da Galiléia Da Judéia E de Jerusalém E a Virtude Do Senhor O levava A curar Uns homens Traziam Um paralítico Num leito E procuravam Fazê-lo Entrar Para Apresentá-lo Mas Não achando Onde introduzi-lo Devido A multidão Subiram Ao telhado E por entre As telhas O desceram Com o leito No meio Da assembleia Diante de Jesus Vendo-lhes A fé Ele disse Homem Teus pecados Estão Perdoados Os escribas E fariseus Começaram A murmurar Dizendo Quem é este Que assim Blasfema Quem pode Perdoar Os pecados Senão Deus Concedeu-lhes Os pensamentos Jesus Respondeu Dizendo Por que Murmurais Em vossos Corações O que é Mais fácil Dizer Teus pecados Estão Perdoados Ou dizer Levanta-te E anda Pois Para que Saibais Que o filho Do homem Tem na terra Poder De perdoar Os pecados Disse ao paralítico Eu te digo Levanta-te Pega o leito E vai para Casa Imediatamente Diante deles Ele se levantou Tomou o leito E foi para Casa Louvando A Deus Todos Ficaram Fora De si Glorificavam A Deus E cheios De temor Diziam Hoje Vimos Coisas Maravilhosas Palavra Da Salvação Que as Palavras Do Santo Evangelho Perdoem Os nossos Pecados Amém Meus queridos Irmãos Irmãs Romeiros Devotos De Nossa Senhora Aparecidenses Saúdo Saúdo Vocês Com Muito Carinho Aqui No Nosso Santuário Nacional Saúdo Os nossos Queridos Ministros Da Eucaristia Ministros Da Palavra O nosso Organista Elivelton Que nos Ajuda A rezar E a cantar Esta liturgia Saúdo Nossas Queridas Religiosas Presentes Aqui Na Assembleia E Claro Nossa Saudação Carinhosa A você Que reza Conosco Através Dos meios De comunicação Muito Obrigado Por permitir Que o Santuário Chegue Até a Sua Casa Que a Palavra De Deus Chegue Também Até o Seu Coração Estamos Vivenciando Um tempo Muito Especial Na Igreja Na Liturgia Estamos Na Segunda Semana Do Advento Este Tempo Tão Bonito Que nos Favorece Em Uma Feliz Expectativa Pelo Natal Que se Aproxima Aqui Bem Pertinho De Nossa Senhora Nós Temos A Coroa Do Advento E A Cada Semana Nós Vamos Iluminando Esta Coroa Para Nos Recordar Que Jesus É A Luz Do Mundo Ele Virá Sobre A Terra Com Um Clarão O Clarão Do Pai Que Vem Para Iluminar Todas As Nações Como Luz Resplandecente Como Aurora Da Salvação É Bonita Esta Imagem Da Luz Que A Liturgia Da Palavra Nos Ensina Que O Natal É Como Amanhecer De Uma Longa Noite Escura É É Tempo De Esperança É Um Tempo De Paz É Um Tempo De Amor E De Fraternidade Nós Já Vislumbramos Um Pouco Desta Luz Esta Luz Que Cada Vez Se Aproxima E Esta Luz É Jesus Portanto Queridos Irmãos Irmãs Na Companhia Do Profeta Isaías Que Nós Ouvimos Na Primeira Leitura Nós Contemplamos Este Tempo Messiânico Este Tempo De Salvação Virá Um Dia Em Que O Senhor Virá Para Salvar Toda A Humanidade Aqueles Que Estavam Chorando Irão Pular De Alegria Os Caminhos Que Eram Tortuosos Serão Endireitados O Deserto Jorrará Fontes De Águas O Que Isso Significa Para Nós Queridos Irmãos Irmãs É O Próprio Deus Que Irá Trazer A Vida Para Um Mundo Que Vive Uma Realidade De Morte É A Esperança Que Vem Ao Nosso Encontro O Profeta Isaías Nos Diz Que Esta É A Vingança De Deus Deus Que Vem Em Auxílio Da Nossa Fraqueza Deus Que Vem Para Nos Defender Vem Nos Resgatar Da Morte E Do Pecado Para Nos Dar A Vida Esta É A Vingança De Deus Deus Também É Vingador Então Ele Está Vingando O Triunfo Da Morte Com A Gloriosa Ressurreição De Cristo Na Literatura Bíblica Nós Temos Uma Palavra Grega Muito Significativa Deus É O Goel Ele É O Salvador É Por Ele Que Nós Encontramos A Vida Eterna Jesus É Este Caminho Que Nos Leva Ao Pai E Justamente Este Caminho Que Ele Quer Iluminar Para Todos Nós Com O Advento De Jesus Jesus Nos Revela O Coração De Deus E O Coração De Deus É Um Coração Cheio De Amor Que Nos Quer Convidar A Contemplar Este Tempo De Esperança Por Isso Meus Queridos Irmãos Irmãs Por Mais Difícil Que Seja A Nossa Vida Por Tantos Desafios Que Nós Enfrentamos A Doença O Desemprego A Morte A Violência Tudo 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 Passa Tudo Isto Passa Mas Quem Tem Deus No Coração Não Deve Se Desesperar É Isso Que Nos Ensina A Palavra De Deus Por Mais Difícil Que Seja A Nossa Vida Vamos Renovar A Nossa Fé Em Deus Pois Junto Dele Nós Encontramos A Vitória Junto Dele Nós Encontramos A Salvação No Evangelho De São Lucas Nós Acompanhamos Esta Bonita História De Várias Pessoas Que Levavam Um Paralítico Para Apresentá-lo A Jesus E Mesmo Diante Daquela Multidão Aquela Dificuldade De Chegar Até Jesus Eles Desceram O Paralítico Do Teto E O Colocaram No Chão Em Meio A Assembleia Esta Imagem Da Descida Do Paralítico Nos Recorda Também A Descida De Jesus Ele Que Desce Do Céu Jesus É O Deus Encarnado Deus Que Se Faz Semelhante A Nós Não Para Nos Escandalizar Mas Visível Visível Aos Nossos Olhos É O Criador Que Se Faz Semelhante As Suas Criaturas Um Deus Enlouquecido De Amor Que Não Reservou Nada Para Si Mas Se Fez Semelhante A Nós É Um Deus Que Se Revela É Um Deus Que Se Mostra É Um Deus Que Se Manifesta Deus Não Está Lá No Céu Mas Ele Está Aqui No Meio De Nós Ele É O Emmanuel E O Que O Emmanuel Quer Promover Entre Nós A Vida Para Todos Por Isso Levanta Te E Anda Este É O Mandato De Jesus Pega A Tua Cama E Vai Para Casa Ou Seja Tome A Sua Cruz E Me Siga Esta Palavra De Deus É Muito Clara Para Todos Nós Mesmo Diante Das Dificuldades Que Você Está Enfrentando Na Sua Vida Eu Estou Contigo Não Desanime Você Vai Vencer Eu Estarei Junto Contigo Esta Palavra Enche O Nosso Coração De Esperança E Nos Dá Certeza Que Temos Um Deus Que Nos Ama E Que Jamais Nos Abandonará Que Possamos Viver Bem Este Tempo De Advento Preparando Também O Nosso Coração Como Uma Manjedura Para Receber Jesus Aquele Que Era Que É E Que Vem A Esperança De Todos Os Povos A Luz Que Vem Para Iluminar Toda A Humanidade A Esperança Encarnada No Meio De Nós Assim Como Nossa Senhora Que Esperou Com Tanto Carinho O Nascimento De Jesus Quem É Mamãe Sabe Muito Bem A Alegria Que É Esperar O Nascimento Do Filhinho Carregando O Filho No Ventre Mesmo Com Tantas Dores Com Tanta Dificuldade Inchaço Nos Pés A Dor Do Parto Mas Quando A Mamãe Vê O Rostinho Do Filho Pela Primeira Vez Aquela Dor Se Transforme Em Alegria Esta É A Expectativa De Nossa Senhora Que Nós Também Possamos Viver No Nosso Coração Mesmo Diante De Tantas Dificuldades Vamos Contemplar O Rosto De Jesus Ele Quer Nascer No Meio De Nós Que Nossa Senhora Interceda Por Todos Nós Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Assim Seja Amém Fiquemos De Pé Queridos Irmãos Irmãs A Deus Elevemos Nossa Prece Cheios De Confiança E a Cada Oração Rezamos Juntos Dizendo Vinde Senhor E Salvai-nos Todos Vinde Senhor E Salvai-nos Abençoai Vossa Igreja E Vossos Ministros Para Que Sejam Simples Humildes E Sempre Dados A Misericórdia Guardai E Inspirai Nossas Famílias E Comunidades No Acolhimento Das Pessoas E Na Prática Da Caridade Ajuda-nos A Contemplar Em Cada Dia Vossa Presença Que Resplandece No Rosto Dos Sofredores Excluídos E Marginalizados Entre Nós Ó Pai do Céu Guiai-nos Sob a Luz Do Vosso Espírito Santo E Dai-nos A Sabedoria De Discernir No Mundo O Que É De Vosso Reino Isso Vos Pedimos Por Cristo Senhor Nosso Momento Do Nosso Ofertório Você Que Está Aqui No Santuário Deseja Também Participar Poderá Fazer A Sua Oferta Nos Cofres Espalhados Pelos Corredores Da Nossa Igreja Você Que Reza Conosco Através Dos Meios De Comunicação Ligue Para 0300 210 12 10 Muito Obrigado Por Sua Generosidade Na Alegria De Partilhar Cantemos O Céu Pai De Céu Cordeiro É Por O Salvação A Tua Vinha Frutos Mil Te Traz Senhor Mas Teu Povo Que Caminha Mais Que Fruto É Dom De Amor Ei Senhor A Tua Vinha Frutos Mil Te Traz Senhor Mas Teu Povo Que Caminha Mais Que Fruto É Dom De Amor Na Terra Já Brota Esperança E a Graça De Deus Vem Dizer Que O Povo Da Nova Aliança Também Também Oferenda Vai Ser Ei Senhor A Tua Vinha Frutos Mil Te Traz Senhor Mas Teu Povo Que Caminha Mais Que Fruto É Dom De Amor Orai Irmãos E Irmãs Para Que Esta Nossa Família Reunida Em Nome De Cristo Possa Oferecer Um Sacrifício Que Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Sua Santa Igreja Aceitai Senhor Os Dons Que Vos Oferecemos Dentre Os Bens Que Nos Destes E Nos Santos Mistérios Que Nos Dais Celebrar No Tempo Se Convertam Para Nós Em Prêmio De Redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Foi Ele Que Os Profetas Predisseram A Virgem Esperou Com Amor De Mãe João Batista Anunciou Estar Próximo E Mostrou Presente No Mundo O Próprio Senhor Nos Dá Alegria De Nos Prepararmos Desde Agora Para O Mistério De Seu Natal Afim De Encontrar Nos Vigilantes Na Oração E Celebrando Exultantes Os Seus Louvores Por Isso Com Os Anjos E Arcanjos Os Tronos E As Dominações E Todos Os Coros Celestes Entoamos O Hino Da Vossa Glória Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Rosana 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 Nas Alturas Rosana 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 Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Rosana 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 Nas Alturas Rosana 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 Nas Alturas Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo No Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos E Dando Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes os pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro os presbíteros os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-o junto a vós na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos Amém, 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 amém Amém, amém Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós Elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Número 31 Senhor, neste pão Consagrado Comunga teu povo faminto Que espera ansioso Que venhas E traga tua paz Tua luz Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Nossa vida e nossa luz Mistério supremo do amor É o Teu advento, Senhor Fazem-nos amar sem medida A vida que em Ti Deus recria Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Nossa vida, nossa luz Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Nossa vida e nossa luz Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Fazei frutificar em nós, Senhor A participação nos vossos mistérios Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu E caminhando entre as coisas que passam Abraçar as que não passam Por Cristo nosso Senhor Amém E agora voltando o nosso olhar Para a imagem querida de Nossa Senhora A Padroeira do Brasil Vamos renovar todos juntos a nossa consagração Estendendo a nossa mão direita Vamos rezar com fé Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida de Deus Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do Senhor Jesus Cristo Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos de Deus Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Fortalecei-me em todas as minhas necessidades Fortalecei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Fortalecei-me em todas as minhas necessidades espirituais e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos Dai-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Em nome de Jesus Ide em paz E o Senhor Sempre vos acompanhe Graças a Deus E agora expressando Todo o nosso carinho Toda a nossa gratidão A Nossa Senhora Nossa Salva de Palmas Viva a Senhora Aparecida Viva a Padroeira do Brasil Pra Jesus Cristo Viva Cristo Muito obrigado A todos vocês Que rezaram conosco Aqui no Santuário Você aí de casa Desejamos uma noite Abençoada Na presença de Jesus E Maria Cantemos Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto A cruz Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos